As mulheres empreendedoras estão mudando o mundo, inovam, lideram e criam conexões poderosas, mas muitas vezes sentem-se sozinhas em sua jornada e é por isso que a CLN existe. Na CLN, mulheres empreendedoras encontram uma rede de suporte, conexões significativas e oportunidades para crescer em seus negócios e o mundo sai ganhando. Aqui você pode inspirar, conectar, crescer e protagonizar. CLN, liberdade e protagonismo feminino. Obrigada, Caparelli. A gente começando hoje o nosso bate-papo sobre mulheres e negócios, aquele momento especial em que business é conversado sempre com duas expertise e hoje como o nosso tema é mulheres e liderança, aquilo que são desafios no mercado e eu convidei as duas que vão trocar uma ideia com a gente, que é a Malu e a Andresa. Sejam bem-vindas. Como é que vocês estão, queridas? Tudo ótimo, Elô. Tudo bem também. Bom, a gente já sabe que vocês são as experts de um tema que a gente vai enriquecer muito para quem está nos acompanhando hoje aqui, sobre essa temática da mulher no dia a dia, seja ela no mercado de trabalho, profissionalmente, mas ela numa ação de liderança. Malu, você que trabalha muito com a área comercial, Andressa, você que trabalha com a área de seguridade, eu fico imaginando como que essa história da mulher tomar uma decisão ou ela ir em direção a um formato que interpõe a equipe e é ela que vai estar estudando isso. Como é que tem acontecido isso? Conta um pouquinho para nós você, Malu. Elô, a liderança, todo mundo imagina que é um cargo, né? Todo mundo pensa que ser líder é ter um cargo. E liderança é uma habilidade. Então, para as mulheres, principalmente quando eu comecei a empreender, eu imaginava que eu não seria líder, porque eu não tinha funcionário. E isso, para a mulher, entender é um grande desafio, né? Então, o que eu trago? Que, como é uma habilidade, liderança, é algo que você tem que desenvolver. E o que eu trago aí com o comercial que você falou, que é a minha área, né? A área de vendas, educação em vendas. Por isso eu comecei a fazer a formação, porque eu não tinha essa base, primeiro da liderança, depois a base da confiança, porque liderar é confiar. Eu preciso gerar essa confiança. E eu só consigo trabalhar vendas a partir do momento em que eu lidero, na projeção de confiança, que confiança, a gente pode entrar dentro da parte de empatia, e aí eu consigo gerar a parte de venda, a parte comercial. Bom, então, de acordo com o que a Malu traz para a gente, essa história sobre liderança feminina, não é só porque a gente tem uma questão cultural, social, mas a gente tem também uma situação da qual a gente possa desenvolver aprendizados. Então, vai ouvindo que hoje o nosso bate-papo aqui é para todo mundo, que ou está na situação, porque é mulher, ou porque está lidando com esse desafio no dia a dia, dentro da própria história empresarial, né? Então, bora lá. Andressa, quando a temática da mulher e a liderança chega até você, quem que compra, quem que decide? É verdade que é a mulher? Sim. Hoje, de 70% a 80% dos clientes que nos procuram na corretora são mulheres. Hoje, a mulher tem um poder de decisão muito grande. Uma, porque a mulher tem um autocuidado, ela traz para ela a questão da proteção, desse autocuidado. do bem-estar dela. E aí, ela puxa isso também para a família, ela puxa isso para a empresa dela. Então, hoje, e a mulher também, ela entende que ela precisa disso, né? De ter esse autocuidado. E aí, ela traz duas coisas muito importantes. Ela traz essa necessidade, né? Que ela sabe. Então, eu vou pesquisar, eu preciso procurar o meu custo-benefício, eu sei que isso é importante, mas ela vai além. Então, ela vai procurar serviços que vão realmente ajudar na necessidade que eles precisam. Então, por exemplo, quando a mulher pensa em ter um plano de saúde, ela vai analisar quais são realmente as dores dela, o que ela está precisando, ou para a família dela, ou para a empresa. Então, de repente, a empresa dela tem o maior número de colaboradores, que são mulheres. Então, ela fala, poxa, mulheres com filhos, então, eu vou procurar uma rede credenciada que tem mais pediatras, que existem mais hospitais com a parte de pediatria. Então, ela consegue unir e ter uma maior acertibilidade na aquisição do produto, porque ela tem essa questão do cuidado, né? Então, ela é muito mais observadora. Essa relação da mulher, sou fã, sou fã, não adianta, né? Acho que quando a mulher está empoderada, porque é quando ela realmente entende que ela pode tudo aquilo que ela quer, né? Ela não precisa da autorização e, se ela está com esse posicionamento para o mercado, se ela está com esse posicionamento para o dia a dia dela, ela consegue criar muitos bons resultados, né? E eu não gosto muito de fazer aquela leitura de que a questão da mulher é só porque ela é a mãe. Mas, Malu, esse lado que acaba que a cultura da mulher criou, você falou da empatia, né? A gente viu a Andressa falando assim, essa empatia dessa mulher que vai escolher na hora de negociar. Para ela, como você disse, que é uma habilidade essa liderança, eu imagino que uma das coisas mais delicadas que exista é você fazer vendas. Como as pessoas têm insegurança para vender. Então, será que essa mulher, quando treinada, ela é uma boa vendedora? Como é que são suas experiências em relação aos grupos, faixas etárias? Conta para a gente isso sobre. Com certeza, Elô. Então, parte da liderança, a partir do momento em que você se descobre líder, utiliza dessa capacidade, dessa habilidade, a liderança, ela empodera, que foi o que você falou. Ela traz esse empoderamento. E esse empoderamento, gerando confiança, o que a gente consegue linkar? Porque uma venda, eu que trabalho com o mercado imobiliário, com a formação de pessoas para a área de vendas dentro desse mercado, você precisa gerar confiança, qualquer processo de venda. E quando a gente fala de processo, a gente precisa pensar em uma coisa. Processo parece algo técnico, né? Parte de venda ali, algo técnico. E o que vai transformar essa liderança no empoderamento? Quando você passa a lidar com o processo, você começa a lidar com o humano, com o lado humano. Então, quando a mulher descobre na liderança a empatia, onde ela vai humanizar, é olhar para o outro, o cuidar, levar uma solução, não é venda. Porque ninguém gosta que venda, né? A gente não gosta. Ninguém gosta de pôr a mão no bolso e gastar dinheiro, né? Se pudesse, tinha que cair do céu, né? Mas todo mundo adora comprar, não gosta, Elô? Todo mundo gosta de comprar. Gente, quem não gosta de comprar? Então, é isso. A liderança, ela empodera ao ponto, ela é uma habilidade ao ponto de facilitar em qualquer área de trabalho, em qualquer, seja de vender balas a vender um auto-ticket. Você vai descobrir o que aquela pessoa precisa comprar. E assim ocorre o processo da venda. Andressa, vamos lá. Você, mulher, né? Atuante aí com uma área que é comercialmente muito delicada, porque o mercado, de repente, tem várias marcas expondo o produto. E nessa relação que você vê, que a gente está aqui conversando da mulher, esse empoderamento que a Malu traz, como é que você vê, geralmente, na hora da organização dos planos, dessas ofertas de seguridade? O mercado já está mais sensível para isso, de perceber que tem uma mulher que está tomando uma decisão, por isso que tem que ter mais amplitude de benefícios. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido para o seu segmento? Com certeza. As companhias, em geral, elas analisaram isso. Então, por exemplo, hoje tem produtos específicos para mulheres. Então, quando a gente fala de um seguro de vida, tem aquele próprio para a saúde da mulher, que vai ter coberturas que é só para ela. Então, o mercado, de uma forma, ele sente isso, que a mulher se cuida mais, então, ele traz coisas mais específicas para a mulher. E ele também entende que, hoje, a mulher tem duplas funções, às vezes, até muito mais do que dupla. Então, a mulher corre muito mais. Então, o mercado, sentindo isso, ele traz produtos específicos sempre para as mulheres, em todos os ramos de seguro. Mas, Joana Gata, fica aí que eu quero saber de você. A gente já ouviu falar que as mulheres também têm um histórico dentro do mercado, principalmente no mercado econômico, e estão se destacando também na parte de finanças, dizem que são muito boas, por causa dessa minúcia de estudar, de saber onde tem que fazer essa aplicação, como tem que ser esse resgate. Você tem observado também que as mulheres, de modo geral, são boas pagantes? Excelentes. São as melhores. São as mulheres que não atrasam os boletos, são as mulheres que lembram que têm o seguro para pagar. Então, às vezes, por algum motivo, não teve ainda o débito, elas já ligam para a gente para saber o porquê que não ocorreu. Então, essa organização da mulher é sensacional. Malu, quando a Andresa traz para a gente que existe uma prática mesmo, prática não, é um fato, é o fato de que essa mulher participa desse mercado com mais atenção, com mais responsabilidade, e, olha, pelo amor de Deus, sem mimimi, aqui não é uma conversa de um contra o outro, é uma conversa sobre um conceito e habilidades, que a gente está falando sobre liderança feminina, e a gente está falando de um fato que ainda não é tão comum para todos. É uma resposta que o mercado está vagarosamente dando. E, Malu, quando o assunto é vendas, a gente também sabe que existe uma conversa dentre uma situação geral da situação de idades. A gente tem uma mulher hoje no mercado que é mais jovem, tem uma mulher que é mais meia-idade, tem uma mulher que está aí com, sei lá, a gente vai chamar de terceira idade. Como que tem acompanhado? Como é que você tem visto isso na hora que você fala dos seus treinamentos, as suas mentorias sobre liderança, sobre vendas, sobre equipe? É muito interessante, Lu, que estão todas as faixas etárias. Então, só que o que eu gosto de observar, principalmente nessa faixa etária dos 50, dos 60, de algumas mulheres que eu atendo, o quanto elas, acho que pela vivência, simplificam isso. O quanto a chave vira. É engraçado como o mais jovem, ele traz um pouco de complexidade para essa parte da venda, para essa parte do processo. E é um aprendizado gigante. Então, o que elas têm ali, o que trazem de bagagem, de simplificar esse processo, acaba trazendo, assim, repertório para eu ajudar aquela que está ali deixando de forma complexa. Então, eu acho sensacional. O que cada um tem, em cada faixa etária nós temos, mas essa faixa do mais 50, que fala, gente, que delícia conversar. como simplifica, como traz, e o resultado é mais rápido, a jornada fica mais rápida. Então, é mentira, né? Essa história de que, de repente, a pessoa chegou aí aos 50, ela não tem mais nada para aprender? De forma alguma. Tem muito para aprender, muito para ensinar. E nós temos mulheres aí com uma força, trazendo uma bagagem, com vontade mesmo de aprender. Quando você olha, já está com neto, já está com tudo, porque está fazendo uma mentoria para entender e vender mais o seu processo. Mas não, estão ali com vontade, com garra de trazer algo para o mercado mesmo, para as pessoas, humanizado, olhando para as pessoas. Isso tem cada vez mais. As pessoas me procuram querendo entender processos, mas para lidar com pessoas. Isso é divino. Então, é liderança. Andresa, eu fico imaginando, então, se a gente está falando de um mercado mais longevo, então, a gente está falando de uma mulher que está aí em processo de empoderamento, liderança, e ela também está se tornando, então, como a gente está conversando, uma mulher 50 a mais, 60 a mais. Na área de seguridade, você tem também acompanhado, você tem conseguido dar soluções para essa mulher que está, de repente, conseguindo agora pensar nesse assunto? E, geralmente, do que elas querem estar mais seguradas? Consigo. E é saúde, né? Porque é uma coisa que a gente fala assim, quando eu pergunto para a minha cliente, o que você quer fazer daqui 20, como você quer estar daqui 20, 30 anos? Então, é automático a pessoa me falar com saúde para estar com os meus netos, para continuar trabalhando, para poder viajar, para poder fazer tudo o que, às vezes, eu não tive tempo para fazer agora. Então, ela traz essa preocupação para ela agora, porque ela sabe que daqui 20, 30 anos, ela precisa estar bem para ter tudo isso. Então, como que eu estou cuidando da minha saúde hoje? Eu estou cuidando bem? Eu estou agora fazendo hoje para eu ter o amanhã? Então, eu acho que ela traz essa preocupação para justamente poder usufruir quando ela tiver mais tempo, para poder fazer essa aventuria, para continuar na ativa, mas com a saúde em dia. Eu perguntei, porque eu sei que uma das coisas que a gente vivencia hoje, na parte de seguridade, é um sentimento de que também muita gente ainda não tinha dado tanta atenção para isso. de repente, todos nós estamos envelhecendo. E aí, quando começa a envelhecer, algumas situações do envelhecimento começam a ficar mais visíveis. E quando você falou sobre saúde, foi muito incrível, porque o sentimento que eu tenho é que as pessoas também, pós-pandemia, elas, por todo o desajuste que a pandemia criou para todos nós, um dos pontos que pode se chamar de aprendizado, não vou chamar nunca de ponto positivo, mas de aprendizado, é que as pessoas descobriram que elas não são intocáveis, que elas são atingidas e que elas têm que ter responsabilidade. Isso está muito presente também hoje, aumentou o número de pessoas que procuram a seguridade, porque descobriram que não são mais intocáveis, que elas, de repente, precisam pensar nesse futuro dessa família, caso elas não existam mais. A questão da saúde, como você já falou, que as mulheres fazem. Tira um pouquinho essa dúvida. Exatamente, porque assim, com tudo o que aconteceu, as pessoas entenderam que sinônimo de saúde não é a ausência da doença. Então, de repente, aquilo só não demonstrou. Às vezes a gente falava assim, poxa, a pessoa, ela internou, ela era tão saudável. Não, então, de repente, aquele corpo estava extremamente inflamado e ela não sabia disso. Então, isso fez com que as pessoas tivessem um olhar muito mais atento para o cuidado. Então, isso faz com que elas se preocupem mais. E em questão também, quando a gente fala de tudo isso que aconteceu, esse aprendizado, como eu vou deixar a minha família, caso alguma coisa aconteça comigo? Como eu vou deixá-lo? Porque a gente tem, além da perca emocional, a gente tem o nosso dia a dia. E uma perda patrimonial. Exatamente. Então, isso fez as pessoas refletirem muito. Porque às vezes a gente viu que elas não davam tanta importância, ou seja, para um plano de saúde, ou seja, para um seguro de um automóvel, um seguro de vida, mas elas fizeram refletir. Porque se eu vier a faltar, como eu vou dar continuidade? Como eles vão poder ficar? A gente quer que todos fiquem bem. A nossa família, o nosso patrimônio. Malu, já começamos a falar sobre dinheiro. Adoro falar muito sobre dinheiro e adoro exatamente assim, nesse poder do feminino. Porque a gente conhece tantas histórias das mulheres que agora começaram a entender que pensar no dinheiro que tem no banco, pensar na parceria que desenvolve, na sociedade que tem, na empresa, nesse casamento, ou, enfim, quando o assunto é dinheiro, eu ainda sinto a mulher muito travada. E aí, quando a gente fala na área comercial, ela está conseguindo destravar porque o tema é dinheiro, ou ela ainda está destravando porque ela é mais acolhedora? Como é que isso você sente? Você entendeu a minha pergunta? Ela quer ir para vendas porque ela quer dinheiro, ou ela está indo para vendas porque, afinal de contas, ela faz um bom dia bonitinho? O que você sente que acaba sendo a motivação? As duas coisas. Temos os dois tipos de mulheres. Aí nós vamos olhar muito para a mentalidade, para a crença. E é legal vir dos dois tipos mesmo. Que tenha aquela que quer, já tem aquela que está abrindo uma consciência, eu quero, mas não sei como, tem alguma coisa que me trava. E tem aquela, poxa, eu faço algo tão legal, mas ela não consegue colocar preço, ir para o mercado, ela fica esperando. Então, são os dois. E ambos é mentalidade. Ambos têm a ver com crença, com o que elas acreditam, com a cultura, com a educação. E isso influencia muito, nesse despertar delas. Então, é trabalhar muito. Mentalidade, crença, propósito, isso dá uma destravada. E todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que, às vezes, não consegue verbalizar. Falta isso, do verbalizar. Andressa, você trabalha, o tempo todo, reunindo pessoas, mostrando seus projetos, mostrando suas propostas. A mulher, ou o homem, quando você descobre, na hora de tomada de decisão, da seguridade, da seguridade de saúde, principalmente, como você destacou bem, que é uma coisa que a mulher acaba que está muito mais atenta. E aí? Essa questão do dinheiro. Ela sabe prestar atenção se o valor está dentro? Ela enrola mais para fechar? Conta esse segredinho para a gente de forma breve. Não, ela sabe muito bem, ela já está muito antenada, ela já procurou bastante, ela já deu uma boa pesquisada aí na internet. O frio de vendas vem certeiro. Vem certeiro. E ela entende que, até às vezes, tem um valor agregado, mas ela entende que é necessário. Porque, se eu quero ter um bom atendimento, se eu quero ter uma boa qualidade, principalmente, quando a gente fala da saúde, eu quero ter bons hospitais, isso custa. Então, ela está ciente disso. E ela até fala, eu vou trabalhar mais para poder pagar isso, porque eu quero ser bem atendida. Então, ela vem bem, bem certeira na qualidade do atendimento e do serviço. Olha só, para você que está aqui acompanhando a gente, acho que não ficou dúvida alguma que hoje no Mulheres e Negócios, a temática da mulher da liderança demonstra que ela está amadurecendo, logo, esse mercado não tem mais o que fazer, tem que se escancarar e recepcionar essas mulheres poderosas. Meninas, quero agradecer vocês pelo dia de hoje. Malu, muito obrigada, sucesso. Muito obrigada, Elô, foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada, por tudo que você nos orientou, sucesso também. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. E para você de casa, fica agora com o Caparelli. Mulheres e Negócios, oferecimento As mulheres empreendedoras estão mudando o mundo, inovam, lideram e criam conexões poderosas, mas muitas vezes sentem-se sozinhas em sua jornada e é por isso que a CLN existe. Na CLN, mulheres empreendedoras encontram uma rede de suporte, conexões significativas e oportunidades para crescer em seus negócios e o mundo sai ganhando. Aqui você pode inspirar, conectar, crescer e protagonizar. CLN, liberdade e protagonismo feminino.